Todo dia O sol da manhã vem e lhes desafia Traz o sonho pro mundo quem já não queria Bala, fita, trapiche, esfarra, pros filhos da mesma agonia E a cidade? Que tem braços abertos no cartão postal Com os punhos fechados da vida real Vestega oportunidades, mostra a facidura do mal Alagado, stretch down, favela da maré A esperança não vem do mar nem das antenas de TV A arte de viver da fé Só não se sabe bem que A arte de viver da fé Todo dia O sol da manhã vem e lhes desafia Traz o sonho pro mundo quem já não queria Bala, fita, trapiche, esfarra, pros filhos da mesma agonia E a cidade? Que tem braços abertos no cartão postal Com os punhos fechados da vida real Desliga oportunidades, mostra a facidura do mal Alagado, stretch down, favela da maré A esperança não vem do mar nem das antenas de TV A arte de viver da fé Só não se sabe bem que A arte de viver da fé Só não se sabe bem que É a gravidade da mãe A arte de viver que lhe faz A arte de viver que conquista Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto